Muito bela aqui esta loja Estamos aqui na Venezuela, Maracaibo, já são uma hora de tarde, estamos aqui tranquilo muito Uma minha família tia Sim Opa, tudo bem? Obrigado Ela é onde chega na hora do Marába Em duas casas Sim, sim, sim É fria tia Tivemos horas Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena